Dia de reviravoltas. De manhã, os deputados do PSL chegaram na Câmara para confirmar uma decisão já tomada. Joyce Hasselman foi eleita líder da bancada, antes nas mãos de Eduardo Bolsonaro. Ela teve o apoio de 22 parlamentares. A deputada, que foi por quase um ano responsável pela articulação política do governo no Congresso, prometeu o fim da guerra entre as duas alas do partido. Mas avisou, não há mais alinhamento automático com projetos defendidos pelo Planalto. O PSL continua votando com o governo as pautas que são boas para o Brasil, porém, se mantém independente naquelas pautas que podem prejudicar o Brasil. Mas deputados ligados a Jair Bolsonaro foram retirados de comissões que analisam medidas provisórias. E pelo menos dois deles da CCJ. Estou fazendo um partido que vai estar de novo sem televisão. Também nós estaremos juntos. Eu vou ter critério concreto para botar gente no meu partido. Vou botar traíram, abandou traíram, porque foi em cima da hora. No meio da tarde, o cenário mudou. Os 14 deputados que estavam suspensos do PSL conseguiram na justiça o direito de voto dentro do partido. Eles dizem ter o apoio da maioria na bancada de 53 parlamentares para destituir Joyce da liderança e reverter todas as decisões tomadas. A bandeira branca, sim, é mole. Depois que nós já fomos punidos e agora ela teve o que ela queria, que era a liderança do partido, tirou o Eduardo Bolsonaro, aí é mole falar que está em bandeira branca. A única preocupação no Planalto é que a crise no partido não afete as votações aqui no plenário, com mais dificuldade para aprovar as propostas defendidas pela equipe econômica, por exemplo. O lema no comando do PSL é o seguinte, adversário sim, mas com as reformas à parte. A nossa situação hoje é a gente ajudar as reformas que o país precisa. Esse é o nosso enfoque. Os sentimentos pessoais estão fora de qualquer discussão na nossa reunião de hoje. Obrigado.